Tudo certo aí? Legal, rapaziada reunindo aí a criançada, junto na parada, toda a comunidade, toda a cidade curtindo esse momento tão especial Onde a gente recebe de volta o nosso mercado público gostosinho pra caramba Eu, quando venho pro mercado público, pra mim é um evento, bicho, é um evento legal pra caramba Onde eu encontro pessoas, compro algumas coisas E é difícil voltar pra casa, a gente quer ficar aqui direto Eu, particularmente, pessoalmente, tô feliz da vida Em saber que a gente volta pro mercado pra comprar o nosso peixinho e aquela coisa toda Legal pra caramba, eu sei que vocês também têm esse carinho pelo nosso mercado público aí E eu faço uma pergunta pra vocês Quem é apaixonado por Floripa faz barulho, porra Legal pra caramba Muito obrigado pela presença e o carinho de todos Esperamos que vocês se divirtam Desbaratinem a vida, o som do Nazanã e muito mais que nós temos na nossa noite aqui Vamos tocar pra vocês agora uma música do nosso mais recente CD E aí vamos cantar agora pra vocês a nossa música Céu Azul Céu Azul